Fala galera, eu me chamo Rinash Worker e no vídeo de hoje quero comentar alguns detalhes que saíram no último vídeo da DICE lá que foi a atualização de desenvolvimento. Na maior parte das informações vocês já conhecem, mas agora eu quero detalhar um pouco melhor com imagens até o que foi mostrado para todos nós. Agora vocês também já estão sabendo que nós vamos ter conteúdos novos e experiências novas após a temporada 5. A gente já não sabe ao certo como é que isso funcionará, porque isso não quer dizer automaticamente que será uma temporada 6. Para vocês saberem mais, o vídeo passado eu vou deixar no card aqui em cima para você ficar por dentro das possibilidades do que isso pode significar. Para o vídeo de hoje a gente vai falar desses pontos que foram vistos no último vídeo lá, que a gente pode falar mais abertamente já que a DICE lançou. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre o gerenciamento de esquadrão dos squads, em que eles deixam bem claro que essa atualização não vai vir no lançamento da temporada 5, vai vir numa atualização após o lançamento, na atualização 5.1. Todo mundo sabe que quando lança uma temporada nova vai ser a atualização 5.0 e como mostra no próprio vídeo, o gerenciamento de squad vai vir na 5.1. A gente já comentou sobre ele, é um gerenciamento bem básico, você não vai poder estar quicando pessoas ou banindo pessoas do seu esquadrão. Vai ter o sistema de reserva, enfim, é um esqueleto de gerenciamento de squadrão. Na verdade eles chamam de gerenciamento de squadrão, mas você não vai bem gerenciar, você só vai criar a squad de novo com o sistema de reserva e é isso. E poder sair também, acabou. Outra parte legal que já foi mostrada é fazendo um tour por todas as bandeiras do mapa, né? É do mapa recuperado, reclaimed, e a parte mais interessante que a gente pode mostrar é a zona do layout, como é que o mapa vai funcionar. Ele não parece ser tão grande, ele parece ser um mapa compacto em comparação, por exemplo, com o ponto de ignição, que é um mapa bem extenso, tá? Muita gente tá falando aí que lembra Zavod, lembra um pouquinho porque tem aquelas indústrias abandonadas ali no meio, né? Com um trilho de trem passando por ela, mas tá mais pra Zavod com o mapa da neve do Battlefield 1, então é bem nenhum e nem o outro, é um pouco dos dois. Mas eu acredito mesmo que o feeling dele vai ser bem diferente e tá parecendo ser um mapa excelente pra você conseguir mesclar aí tanto jogabilidade de veículos com infantaria. É o que a própria DICE menciona no vídeo, né? Que eles chamam de Combined Arms, que é justamente essa dinâmica que dá pra ver entre os veículos e a infantaria, então é um mapa pensado para isso. Dentro dele vão ter várias zonas em que vão ter combates entre veículos bacanas, os veículos vão estar passeando ao redor da bandeira, e vão ter áreas também que vão ser totalmente focadas para a própria infantaria, como é o caso do bunker, né? Que fica ali com corredores, é um bunker dentro de uma montanha, que é uma bandeira, e mesmo assim a gente vai poder guerrear por ela, então significa, né, que vai ter aquele feelingzinho de metrô e de loco, e todo mundo fica pedindo aí já faz tempo para o Battlefield 2042. E se você estiver gostando de todas as novidades da temporada 5 até agora, já deixa aquele like, se inscreve no canal, para não perder nada quando a temporada 5 sair lá no dia 7 de junho. E hoje, gostaria de agradecer os novos membros do canal, o YouBurgerGame, tamo junto, cara, salve, salve. E o grande Drigo Cardoso, é nóis, Drigo, a gente já se acompanha já faz muito tempo, valeu de coração. E você, você deve se virar membro do canal, talvez tenha uma assinatura que caiba no seu bolso, muito obrigado. Bora continuar, já que a gente está nessa pegada de falar de mapas, bora falar um pouco do rework lá do Ampulheta, né, War of Glass 2.0, que a DAS finalmente liberou aí para a gente poder estar mostrando como é que vai funcionar mais ou menos as regiões com essas mudanças, tá? Você pode até ver que o prédio ali foi virado, né, antes ele tinha uma forma e agora ele virou e está do outro lado, apontando para o outro lado. Não ficou claro se a zona do estádio vai estar acessível ou não nesse Rio Work, a gente está em dúvida para saber se vai ser acessível ou não. Se não estiver acessível faz sentido porque eles diminuíram o mapa, então a gente vai concentrar mais o mapa nas rotas em que leva ali para a vila que é fora da cidade até a cidade. Passando por áreas em que a ponte vai estar destruída, onde vai criar uma nova zona subterrânea, né, para ter combate mais entre infantaria. O mapa, obviamente, ele ainda é perfeito para veículo, né, porque ainda tem muitas zonas em que tem espaço aberto para você estar brigando de veículo, mas eles adicionaram vários obstáculos ali, tanto na vila ou como passando pela ponte e até o caminho da cidade e dentro da cidade. Então vão ter vários obstáculos novos em que a gente vai poder estar pegando cobertura sendo infantaria e é justamente para aumentar o fluxo de uma bandeira a outra sem que a gente fique passando por muito tempo em campo aberto. Então é saber se movimentar para poder chegar de um ponto a outro. Eu ainda acredito em que vai ter uma certa correria e mesmo mostrando no vídeo dá para ver que a gente ainda vai passar um belíssimo tempo aí correndo de um lado para o outro. Ainda vai ser chatinho até porque não foi uma mudança tão grande quanto foi o DG, porque o DG eles compactaram bastante, então eles concentraram bastante o combate ali naquela bandeira C, né. No Hourglass, no Ampulheta, a gente já vai ter que ver aonde é que vai se concentrar o combate, mas eu acredito que vai ser ali na zona da ponte mesmo quebrada agora, tá, e não tanto na cidade nem na vila. Esperar para ver como é que vai sair o layout desse mapa, a gente tem uma noção melhor, tá, e isso também não vai vir, o Ampulheta não vai vir no lançamento daqui na temporada, vai vir em algum update mais à frente que a gente não sabe qual é ainda. Mas pela tendência que tem sido a DICE lançar nas temporadas, deve ser lá pelo update 5.2, tá, que geralmente é quando eles lançam o rework de um mapa. Queria falar rapidamente aqui das armas, né, a gente já teve um deslumbre de como é que vão ser as armas, a gente viu a XCE Bar, nós vimos a GEW-46 e a BFP-50, que eu até vou deixar um videozinho rolando aí para mostrar como ela está um pouquinho mais rápida, então vai ser uma pistola bem forte, especialmente relacionada às suas primas .50 do Battlefield 4, por exemplo. Mas o que eu quero apontar aqui é só as armas de KOF, já falei para vocês que vai receber essa atualização, todos os rifles de assalto vão ter acessórios agora para ser mais competitivos relacionados às armas do Battlefield 2042. Mas o que eu quero mais apontar aqui é essa parte em que mostra as skins, nós vamos receber skins, eu já tinha falado para vocês, só que vão ser skins globais, não vai ter nenhuma skin específica de uma arma, não. As skins globais são aquelas que a gente pode ter, todas as armas podem utilizar, né, as skins específicas são aquelas que é, é que tem um tom de raridade maior, em que muda quase que completamente a forma da arma, isso não vai existir para as armas de cofre. Porém, é legal, por exemplo, eu pessoalmente gosto de estar personalizando minhas armas, então só de ter skins globais, eu já acho legal, porque qualquer coisa é melhor do que a vinha arma padrão. E o último assunto que você já está lançando também, é rápido eu quero falar, é sobre as granadas, não sei por que agradar, se adicionou mais opções de granadas, não precisa de mais explosivos, mas nós vamos ter as princípio em granada, né, que é a granada de mola, tanto faz. Eu acho que o mais interessante daqui, na verdade, é a AT granada, que são as granadas anti-veículo, eu acho que isso estava em falta, legal de ter adicionado uma granada anti-veículo aí, para a gente poder estar utilizando, não só como engenheiro, espero também que o assalto, por exemplo, tenha também essa opção de estar equipando essa granada, eu acho que super sentido adicionar ela. E nós vamos ter a mini granada, né, que já é uma fã favorita aí desde o Battlefield dos antigos, gente, provavelmente, provavelmente já avisaram que nós vamos carregar mais de uma conosco, ao troco, aquela não vai ter tanto dano quanto uma granada de fragmentação. Meninos e meninas, por hoje é só, então vocês já sabem, se você gostou desse vídeo, deixa o like, não gostou desse vídeo, deixa um dislike. Eu me chamo Granadas War, eu fico por aqui, e a gente se encontra nos campos de batalha.